Montes niggas dizem que E o swag tá na roupa Mas é mentira O meu swag nasceu comigo desde puto E a culpa é da minha mãe Porque eu não sou culpado Você é puta doce, tá no shine Que deixa todo tipo uma like Dizem que eu sou convencido A culpa é da minha mãe Que eu tenho forte swag A culpa é da minha mãe Negas eu não sou culpado A culpa é da minha mãe Por me ter nem sido assim Complete shine A culpa é da minha mãe Se elas tão atrás de mim A culpa é da minha mãe Eu não sou culpado A culpa é da minha mãe Por me ter nem sido assim Complete shine Sempre fresh todos os dias da semana A culpa não é minha É da dona Feliciana Por me ter nem sido assim Eu não sou Adão então Nenhuma Eva me engana Fresh cool O puto agora tá sério Eu tô tão fly Vou morrer de acidente aéreo Caramas ficam locas Sempre que eu apareço Deixo niggas no averso Corre disperso Porque eu lanço fogo em cada verso Dizem que eu não presto Sou diferente do resto Tô a tentar ser honesto Sem protesto Puto fresco merece o respeito Eu não tenho culpa Se me nasceram assim Por isso é que as vossas damas Não tiram os olhos de mim Nigga como eu Só existe um E eu teria swag Nigga Mesmo que eu andasse num Dizem veste em bué Charme não tá no calção Essas niggas têm bué de coca Tipo fogão Dizem que eu sou convencido A culpa é da minha mãe Que eu tenho bué de swag A culpa é da minha mãe Nigga eu não sou culpado A culpa é da minha mãe Por me ter nem sido assim Com bué de shine Sabe se tá na todos os dias A culpa é da minha mãe Cenas tão atrás de mim A culpa é da minha mãe Nah eu não sou culpado A culpa é da minha mãe Por me ter nem sido assim Com bué de shine A culpa não é minha É de quem me nasceu Elas me acham estrela E eu nem vivo no céu Nigga vivem do passado Tipo museu Vosso rapper é Michael Jackson Fafafafaleção Ser igual a ti